O Núcleo, meu padrinho, meu mentor, apresenta Show Solidário, Naio Craze Dia 6 de Abril, às 17h No pavilhão da Cidadela Desportiva Atuações de Irmã Sofia Reivici Guiobaz Ari Alisson Peixão Filho do Zua Iguinello Bambila Rui Orlando Pérola Nagrelha Puto Prata Thelma Li Liu Ser Noite e Dia Bruno M Pai Diesel Adi Kut Puto Lilas Puto Português Ustonesa Yannick Afromen E muitos mais Patrocinadores Luandina Que eventos Água Clima ZAP Produção HMC